O portal Mais Emprego já ofereceu mais de 1 milhão e 200 mil vagas em todo o país de janeiro a setembro. Entre 1º de agosto e o dia 10 deste mês foram quase 190 mil vagas. Saiba os locais com o maior número de ofertas de emprego desde agosto. O estado com o maior número de postos de trabalho abertos foi São Paulo. A oferta foi de 61 mil, 232 empregos. O estado do Paraná em segundo lugar com 21 mil 613. O Rio de Janeiro veio logo depois e ofereceu 12 mil 316 postos de trabalho. Os três estados tiveram a maior quantidade de vagas para o setor de serviços. O portal é um serviço oferecido de graça e permite que o próprio cidadão possa encontrar informações como emprego e oportunidades.